Salve salve rapaziada, GGFoot na área e hoje vamos analisar a nova carta Potter W do Cristiano Ronaldo Pra quem não sabe, nessa atualização de quinta-feira a Konami mandou os Potter W das seleções E o Cristiano Ronaldo veio como destaque, vem uma carta dele, aonde você não consegue mexer na evolução do time, nos atributos Mas vem uma carta noventa e sete, um ovo bem interessante e ela vai pegar noventa e nove Pra quem acompanha o canal aí, eu consegui fazer um giro no evento grátis e tirar o Cristiano Ronaldo Até que enfim a mamãe Konami deu um presente pro seu filho né Sou um dos privilegiados por ter ganhado ele e hoje vou fazer uma análise dele Os vídeos que eu tô deixando passar aí, foi o dez partidas que eu joguei com o Cristiano Ronaldo Eu consegui com ele no time oito vitórias e doze derrotas Joguei uma partida da liga e joguei nove partidas dos eventos que tá tendo lá do hall de um Onde você tem que conseguir os nove pontos e os doze pontos Consegui com o Cristiano Ronaldo no time e ele fez bastante diferença Então vamos lá, vamos falar sobre a carta dele A carta dele ele joga como CA, SA, ponta direita, ponta esquerda, meia direita e meia esquerda Sinceramente é um jogador que eu acho que não renderia nas pontas Pelo seguinte fato, a carta não veio com a velocidade boa Ela veio com a velocidade menor E também ele veio com a resistência muito baixa E pra mim é um ponto muito negativo nessa carta Sean Ronaldo é um jogador que se cuida muito bem Mas a Konami quis pensar sobre a idade e deixou o jogador com uma resistência muito inferior As outras cartas dele Nessas gameplays eu acabei forçando mais a jogada com ele Mas mesmo assim é um jogador que não aguentou jogar os dois tempos Na hora que chegava ali no certo tempo do segundo A barrinha dele já tava toda pra baixo E ele jogando apenas como CA Eu fico imaginando ele jogando como ponta esquerda ou ponta direita E ele vai ter que correr mais Então provavelmente ele não vai aguentar Eu achei ele um pouco pesado Em certos momentos do jogo Pra ele virar Mas não que isso deixe a carta ruim Eu só achei ele pesado pra dominar Mas tem bastante atributos positivos E eu vou tá falando aqui agora Primeiramente se você não testou Uma carta do Cristiano Ronaldo até hoje no EFootball Vale a pena você testar Por quê? Porque o Cristiano Ronaldo é um finalizador diferenciado dentro do jogo Então se você pegar aí um chute fora da área A chance dele acertar é grande E essa carta veio com um atributo muito bom do chute fenomenal Então ele tá com uma força de chute muito boa Defensivamente Não que isso vai interferir na carta Mas veio ter com uns atributos interessantes Melhor que as outras cartas dele Achei ter isso bastante ok Porque ele acaba roubando algumas bolas ali no ataque O controle de bola e o domínio dele É muito bom Como eu tinha dito Ele é meio pesado pra fazer algumas viradas Mas essa carta veio com uma habilidade nova Que não tem nas outras cartas Que é o passe de primeiro Então isso é o diferencial E isso tá favorecendo demais Ainda mais pra quem joga com dois centravantes igual eu O Cristiano Ronaldo ele não tá errando nesse espaço de primeiro Então tá Tá bem Tá bem bugado e Tá bem interessante Sobre as fintas As fintas dele Algumas é bem devagar Igual o toque duplo Achei um pouco mais devagar Mas a lambreta O cara acerta direto E se você fazer uma lambreta e chutar É muito bom A perna ruim dele Parece que nem existe Porque ele chuta bem com as duas pernas Nessas dez partidas que eu fiz Três caras quitou depois de levar dois gols do Cristiano Ronaldo E é isso pessoal Essa é a minha análise sobre a carta Se você está em dúvida aí Se faz o giro ou não Se você conclui o evento Pra ganhar o giro Vale a pena É uma carta muito interessante Boa sorte aí pra quem quer tentar E comente aqui embaixo também Se você já tem ele Se você conseguiu tirar ele E é isso pessoal Muito obrigado pra quem assistiu Por favor deixe seu like Se inscreva no canal E fui